Infelizmente a umidade relativa vai pegar dessa vez, viu, Luares? Depois do frio, outro problema. Agora, nós vamos conviver com as duas situações, frio e baixa umidade relativa do ar ou não? A massa de ar polar, Luares, ela perdeu a intensidade. Mas acontece de uma maneira gradativa, mas o pessoal já notou realmente que a temperatura máxima aumentou bastante. Então, pela manhã, ainda temos temperatura amena, mas durante o dia, sim, a temperatura aumenta muito. Ontem, por exemplo, em Goiânia, já chegamos a 32 graus. E na contramão da temperatura, quando ela sobe muito, aí nós tivemos a massa de ar polar, que é aquele vento frio e seco, agora intensificou a queda da umidade relativa do ar. Na região sudoeste, nós já estamos em estado de emergência, né? E nas outras regiões, estado de alerta. Alerta abaixo de 20% e emergência abaixo de 12%. É muito baixo nesse período e agrava muito a questão da saúde. Agora, o que significa, para que a pessoa leiga, que está em casa, entender, o que significa 10% de umidade relativa do ar, André? Vamos lá, assim, eu uso até uma abstração aqui, um exemplo, né? Todo mundo conhece ali o carro, né? Que tem um tanque de combustível, né? Vamos fazer essa comparação. Quando você está com um umidade muito boa, você está com um tanque acima da metade dele, né? Então, o ideal para nós é 50% a 60% de umidade mínima. Quando a gasolina do veículo, o combustível do veículo vai acabando e vai acendendo a luzinha amarela, Luares, é isso que está acontecendo na região sudoeste. Está acabando a água, a agostícula de água que fica na atmosfera, no ar, elas vão ficando escassas até ficar 10%. Aí você começa a sentir falta de ar. As pessoas que têm problemas cardíacos, nesse sentido, Luares, aumentam em 50% a probabilidade de ter até um AVC. É muito perigoso, apesar que algumas pessoas acham que a umidade relativa do ar é algo banal, mas sim, traz riscos altíssimos à população. E também... Ah, pode... sim. Só discurso, te interromper. A Simone está me perguntando, Luares, o que é a umidade relativa do ar? Como é que a gente poderia traduzir numa linguagem bem simples aqui, André? Bem simples aqui. Quando você vê aquela neblina de manhã, vou mostrar para ela essa umidade. Quando ela está bem aglutinada ali, então você vê as gotículas de água na atmosfera, no ar, que está na minha frente e na sua frente. Quando ele vai caindo, você não vê essa situação mais, essa formação, porque não tem umidade, e ela vai ficando ressecada. O primeiro sintoma, o sintoma bem clássico, a sua boca fica seca, você toma água e parece que não sacia, você fica com a boca seca rapidamente, o nariz, as vias respiratórias, o olho fica ardendo o dia inteiro, para quem tem essa questão da... alguma alergia, né? Aflora mais ainda. Então a umidade é essas gotículas de água que fica na atmosfera. Agora não... quando seca, você não vê, mas você sente, a pele fica muito rachada e a pessoa fica com dificuldade de respirar. E aí muitas das vezes se confunde até com os sintomas de Covid, né? A pessoa acha que está com um problema de falta de ar, mas é por conta da umidade relativa do ar muito baixa. Agora, por que a temperatura muda tanto, por exemplo, da região norte à região sudoeste, André? Sim, a umidade relativa, né? E a temperatura, sim. O que ocorreu? Nós tivemos a massa de ar polar. Nesse momento nosso aqui é o período de seca tradicional. Só que os fenômenos que vão ocorrendo, intercalando uma situação e outra, por exemplo, nós tivemos a massa de ar polar. E ela injetou um ar muito frio e seco aqui na região central. E forçou muito a queda da temperatura. A região sudoeste foi a região mais atingida, inclusive teve a geada, né? Se você se recorda, que nós já conversamos a respeito da questão da geada, a vegetação ficou praticamente... O que estava seco, secou mais ainda. E a falta da umidade relativa do ar, ela força a secar ainda mais a vegetação, propiciando outro problema, Oluares. É que as pessoas, vamos colocar assim, desavisadas, né? Vão lá e começam a colocar fogo. E com isso, nós temos aí uma qualidade do ar muito ruim. Essa névoa seca, que as pessoas estão vendo aí também, é um reflexo da questão da umidade relativa do ar muito baixa. Esse céu acinzentado, avermelhado, onde está subindo poeira, subindo fuligem, é quando a umidade está muito baixa, essa massa de ar seco está segurando essa situação aqui, que agora nós estamos com essa massa de ar seco sob toda a região central do Brasil, favorecendo essa situação de umidade relativa do ar muito baixa. Quando você se vê, você observar, telespectador, esse céu acinzentado não é um bom sinal, é um sinal muito ruim. E a chuva das flores, quando é que vai rolar, André? Ei, Oluares, essa é a seita difícil. Por enquanto, Oluares, não tem prognóstico de chuva, não. Nós estamos ainda, vamos ter que fazer uma caminhada longa aí até que essas chuvas caiam. Por enquanto, para os próximos 10 dias, sem prognóstico de chuva, temperatura subindo, umidade relativa do ar caindo, e é interessante, sim, que as pessoas procurem evitar esforço físico, atividades físicas no período da tarde, de preferência para a parte da manhã, porque a umidade relativa do ar baixa, não tem prognóstico de chuva, aí a coisa, como se diz, fica pior um pouquinho, né?